E bem-vindos a Pipa, meu filho Pipou, acabei de chegar nessa cidade incrível no Rio Grande do Norte e vou mostrar para você tudo que você tem que saber, onde comer, onde se hospedar, o que fazer praias legais, restaurantes, vem comigo nesse vídeo que tá show O Brasil 60 é uma série de 60 vídeos pelo Brasil e esse aqui está só começando então dedão pra cima, se inscreva no canal e vem com a gente conhecer esse paraíso Eu precisei viajar o mundo todo pra descobrir que o melhor país do planeta é o meu Eu sou o Lucas Estevam e junto com a New Trip a gente vai entender que apesar de muito, mas muito diferentes todos os estados brasileiros são incríveis, cada um da sua maneira Tá começando o Brasil 60 Vou passar 3 dias, 2 noites aqui em Pipa e o hotel que eu escolhi é o Sun Bay Esse hotel aqui belíssimo, vou mostrar então pra vocês o meu quarto Olha só, na varanda eu tenho uma jacuzzi, uma banheira de hidromassagem Aí nós temos o quarto que meu filho, a galera, o pessoal investe nos cisneis aqui e nas flores Neste hotel, o steak, a flor, eles gostam mesmo de flor, se tem um hotel que gosta de flor Olha, deixaram chocolatinhos também, fingiu uma surpresa, mas eu já tinha visto vocês Que mais, que mais que temos aqui? Mostrar o banheiro pra vocês Banheiro, box, tchau É um hotel bom, ele fica localizado na Avenida Bahia dos Golfinhos Que é a principal avenida daqui, ele fica bem no começo dela Aí eu já vou deixar minha mala aqui, minha mochila Porque a gente vai conhecer um restaurante chamado Amor Que muitos de vocês me indicaram lá no Instagram Ah Estevam, eu não te sigo no Instagram, então tu para de desperdiçar a tua vida e corre lá Arroba Estevam pelo mundo que eu dou várias outras dicas exclusivas que não tem aqui no YouTube Chegamos agora no Amor, Tapioca, pedimos o que, Vitor? Gente, olha o que a gente comeu, já mostrou o que a gente comeu? Não, vou mostrar agora A gente comeu uma moqueca de camarão com peixe e ovos Coisa boa, né? Assim, eu achei exótica, tá? Uma delícia Tava boa, mas tava de ferentona Tava de frango também Pedimos também uma entradinha que já foi pra dentro Que era o camarãozinho no alho e óleo Aí já acabou, meu filho, já acabou Tem pirão, tem arroz e açúcar, olha A açúcar, olha Eu pedi uma caipa e fruta de cajá, tá muito boa O Clébio tá no coco Sou oficiado de coco, eu só peço coco em todos os lugares Tá de coco, não tem atividade nenhuma E pra finalizar, viajantes, pedimos uma brownioca Que é um prato bem premiado aqui do Amor Olha só, pessoal do Preserve Pipa aqui Nesta instituição é incrível Que ajuda o pessoal de Pipa A preservar o que, né? Ajudar a indústria hoteleira E também a natureza A viver em harmonia Aí além do restaurante Amor Eles tem um espaço aqui de bar, tapeucaria E piscina também Pra você usar Olha que legal Aí do restaurante Amor A gente vai pegar essa escadinha aqui, ó E descer para a plácia Aí essa praia que a gente tá É a Praia do Amor Uma dica boa É você tentar caminhar pelas praias Quando a maré estiver baixa Porque aqui a maré Ela influencia diretamente no acesso às praias A gente quer ir pra uma praia também Que é a Baía dos Golfinhos Mas pra chegar lá Só chega com a maré baixa Caminhando Olha que legal esse lugar Parece que tá meio, sei lá, em Marte Que lindo Aí aqui já começa a divisa da Praia do Amor Que tá aqui na minha frente A Praia da Pipa Logo aqui atrás Tem o famoso Pipa Beach Club E várias barracas que o pessoal vai E a gente tá indo pra lá também Porque tem um mirande O mirande da Pipa aqui, ó Belezurinha Aí assim, a Praia de Pipa Eu acho que ela é a mais lotada daqui Mas a Praia do Amor E principalmente a Praia da Baía dos Golfinhos Eu acho que são as mais legais Talvez a Praia da Baía dos Golfinhos É ainda mais bonita E mais isolada, né Vou tentar E ir pra lá Por que eu vou tentar? Porque lá de fato Só consegue se a maré estiver bem baixa Olha como a maré desceu Olha como tava molhada aqui A maré super baixou Olha só, daqui dá pra ver as falésias É muito perigoso Ficar muito perto delas Em algumas partes Que elas podem se romper Infelizmente alguns meses atrás Um casal acabou falecendo Porque foi atingido por falésias Então tem que tomar muito cuidado Mas é muito lindo E esse que eu vim É o primeiro mirante Tem mais seis mirantes lá em cima Subimos até o sexto andar Mas a gente viu que o sexto deck Não era tão legal Tava bem lotado E a vista não é tão boa Eu achei que mais ou menos Na altura do terceiro deck Você tem a melhor vista E a melhor paz Olha só Esta cervecita aqui Olha o filho Eles pedem um balde de cerveja Eles trazem aqui Uma água para se hidratar E põe o sol ao fundo E depois desse dia lindo Aqui em Pipa A gente veio conhecer O restaurante Marles Esse restaurante fica num hotel Que é o Marles E pra chegar aqui É só você seguir Na rua dos golfinhos Que é a rua principal Aqui de Pipa Desceu uma ruazinha E chegou nele É muito fácil Eu pedi uma burrata Com entradinha E um Aperol Spritz Porque eu sou fã De Aperol Spritz Clebinho pediu o que? Mostra aí Eu pedi o rolinho pimavera De camarão E o Victor não pediu nada Eu vou acompanhar vocês Vai nada Eu tô perto do teu Para de ser Você que lute Olho grande Um pouquinho sobre preços Aqui As entradas custam em média Uns 40, 50 reais Tem uma de 62 E os pratos Uma média de 60 reais Cada prato Alguns um pouquinho mais caros 70 Outros 59 Aí temos também Sobremesas E os drinks Por volta de 20 25 reais Cada drink E veganou em Pipa Olha só Eu pedi camarones Com purêzinho Aqui Chama camarão da terra Clebinho pediu um filé Com cogumelos E o Victor pediu um filé Com molho de rapadura Com molho de rapadura Bem amassado E é uma surpresinha Nada vegano É uma surpresinha De queijo quadro Com macaxeiro Delícia E buenos dias E antes Acordando agora No meu hotel Olha Eu vou tomar um café da manhã Caprichado Porque hoje tem um passeio E depois eu vou fazer um day use Em outro hotel Um hotel muito legal Que é o Pirambu E ainda não deixou teu like No vídeo Para de palhaçada Mas para de palhaçada Deixa um like nesse vídeo Se inscreva nesse canal Porque a programação de Pipa Tá um sucesso E vai começar a nossa aventura Que Deus abençoe O rolê Olha só Xande já passou as instruções aqui Vanessa também Dá oi Vanessa E o passeio aí a gente faz Do nosso jeitinho Entendeu Uma coisa bem personalizada Tu pode fazer de Uma hora Duas horas Cinco horas Ver o pôr do sol Não ver o pôr do sol Pegar lanche Não pegar lanche Entendeu É uma coisa bem legal Mas meu filho Passe protetor Que o passeio nem começou Eu já estou aqui On fire E agora paramos aqui Na praia do amor Que a gente estava ontem Essa praia leva esse nome Porque quando a maré sobe Ela fica no formato De um coração Bem ali Deixa eu colocar uma foto Tá isso Coloca uma foto Para os viajantes verem isso Tá vendo como ela fica bonita Parece um coração Sim Mas o que eu mais amei Foi a vista Dessas falésias A gente está aqui No Chapadão Que é essa região Toda tumultuada Assim com o chão Todo louco De terra batida Mas aí O chão É essa vista aqui Quando você olha Olha que coisa mais bonita Aqui é perigoso Ficar muito perto da beirada Não? Sim, sim É né Porque pode desmoronar Mas lá é mais Na praia dos golfinhos É pior Mais perigoso Agora a gente Agora a gente parou Na praia de Cibaú No Mirante Morro Vermelho Para descobrir Por que que Pipa Se chama Pipa Lembra quando eu vou mostrar Vinícolas para vocês Que eu falo Olha, tá vendo aqui a pina Onde eles fazem o vinho? Pois é Aqui tem uma pedra Que parecia um barril Parecia uma pipa Aí os portugueses Nomearam este lugar De Pipa Por causa disso Mas antigamente Era chamado de ponta Cabo Verde Português adora Chamar de cabo De alguma coisa Cabo da Boa Esperança Cabo Verde Eu amo Portugal Beijo para Portugal Acabou, Via Hunters Adorei Muito obrigado Pessoal da Brave Adventures E aí, tudo bom? Beleza Valeu, pessoal Jornal da Brave Adventures Agora a gente vai entrar no carro E fazer o Day Use Num hotel sensacional E depois deste rolê de quadre Eu estou aqui me hidratando Com uma aguinha de coco Hum E comendo o que? Camarones Camarones agridoce Eu vim para um lugar Chamado Ponta do Pirambu É um lugar lindo Delicioso Eles trabalham com o Day Use Ou seja, você paga Uma diária de uso Do espaço Não é um hotel Tampouco é apenas um restaurante É um restaurante com o Day Use Coisa boa, né? Tu pode ficar aqui comendo Tomando drinks Aproveitando a piscina A praia que eles têm Que é uma praia super gostosa também E agora a gente veio A Rua Bentivy Que é perpendicular A principal rua Que é a Avenida dos Golfinhos E nesta rua Tem um restaurante chamado Macoco Uma comida bem gostosa Artesanal Chef argentino Um canudinho Ecológico E como chef argentino Não poderiam faltar empanadas Eu pedi uma empanada De cebola Queijo E azeitona Pois é, Guiarrantes Mas todo verão tem seu fim E a gente já está indo embora de Pipa Gostaram dessa aventura? Gente Muito bom, gente Queria ficar aqui mais, sei lá 72 dias Sério Se você vier pra Pipa Não fique só duas noites Igual a gente fez Não cometa esse erro Fiquei aqui uma semaninha Pelo menos Pelo menos Pelo menos Nossa, gente Queria morar aqui Pra já fazer Mudar o inteiro Até dar conta de telefone De Luiz Pra morar aqui em Pipa mesmo Entendeu? Se você gostou Já sabe Dedão pra cima Eu estou indo agora Pra João Pessoa Paraíba A gente pegou um Uber Com o nosso amigo aqui Dá oi, meu amigo Ele que vai levar a gente Pra ir até JP Na Paraíba Que é um estado Que fica coladinho Então muita gente faz esse roteiro Vai pra Natal Vai pra Pipa E dez pra João Pessoa Na Paraíba E a Antê Não esquece que você é um ser humano Incrível Pode chegar onde você quiser Gostou? Dedão pra cima E comenta aqui embaixo Qual deve ser o próximo estado Que eu devo visitar No Brasil 60 E comenta